Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! O cinema e a TV acabou ficando de luto, após querido ator que foi excepcional na carreira vir a morrer. Muitos que assistiram seriados e filmes deste grande nome se entristeceram após a confirmação da sua morte, que acabou sendo divulgada nas redes sociais. Porém, não deram detalhes em nem qual foi a causa do óbito do artista de 88 anos de idade. Estamos falando do ator Ed Weller, que ficou conhecido na TV, onde havia atuado em inúmeros papéis, entre eles seriados como Lei e Ordem. O talentoso também passou por filmes como Um Pobretão na Casa Branca e Um Encontro de Outro Mundo, entre outros trabalhos não mencionados. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Ed Weller.